E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Matesp. Eu tô aqui na Xadalu. É... aqui provavelmente é a penúltima parte do nosso... nossa série aqui de Mega Man. Aqui eu não... eu acho que a gente tem que lançar essa fase e depois a gente vai ter que enfrentar todos os chefes de novo, igual funciona com os Mega Man antigos. Então vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Tá, será que eu consigo jogar fogo neles? Consigo. Agora eu tenho que pular com a melancia. Opa. 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 Agora sim. É muito importante ter um tanque de energia aqui. Ai meu Deus. Ah, não é a Xadalu. É a agência lá das coisas. Olha, eles estavam me estudando. Bom, não sei como que é a ordem. Então vamos ver o que acontece, né? Eu vou no lado de cima primeiro. Que não seja o Uri, né? Tá, olha a Seviper. Ah, eu não vou conseguir. Já começou com uma bosta de vida já. Eu nunca... Ah tá. Eu ia falar que eu não quero esse Viper, mas... Vai ter que enfrentar todo mundo mesmo. Vamos lá. Vou tentar usar o Mega Buster dela, porque eu não consigo usar os chutes da Xon Lee, mano. É... Tipo... É impossível pra mim. Assim eu ainda consigo desviar dela, tá ligado? Que eu já... Já entendi como funciona os golpes dela até. Se para a hora que ela... Mano, a gente tá muito de igual pra igual, olha. Tá uma luta emocionante, agora. Aí, viu? Ó, foi até... Foi justa, mano. Mano, eu vou morrer... Em cada chefe, velho. Não usei nada, né? Ok. Tem que deixar esses chefes pro final. Quem tá aqui. Tá aqui a Xon Lee. Xon Lee é suave. Opa, não é esse golpe. Vamos lá. Meu Deus. Já esqueci os golpes dela. Ai ai. Devia ter começado pela Xon Lee, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Cadê o... A Duket? Já carrega... Vamos lá. Tá, perdi um tira todo. Vai por lá. Aê. Passo por baixo. Tira. Mano, o problema é isso, velho. Eu preciso de... Preciso de oito vidas aqui. Pra cada chefe eu vou perder uma. Vai ser complicado, mano. Vai ser muito, muito complicado. Qual será que é o rio? O rio vai ser... O rio é de boa. Ok. Vamos continuar na ordem, porque... Daí eu consigo lembrar, né? Como que eu sou. Então... Nossa. Meu Deus. Saudades, Uri. É, velho. Eu não sei se eu vou conseguir zerar esse jogo, não. Se der game over, eu tenho que matar todos os chefes de novo, será? Tenho que ver quais que eu consigo matar suave. Pra eu matar os dois na mesma vida, tá ligado? Ah, como... Eu não sei. Se eu tirasse mais vida, velho, ia ser a melhor coisa. O problema é que eu não consigo ler os movimentos dele, tá ligado? Eu vou morrer, velho. Não tem como. Acho que foi a minha última vida, né? É. Bom, vamos pensar. Acho que não vale a pena dar o meu tanque, não. É... Eu da game over, daí eu uso o tanque na outra. Vamos lá. Eu não sei. Opa. 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 Eu. Opa. Mano, esse é o melhor chefe, velho. Opa. Opa. Meu Deus. Mano, não tem nenhuma chance de eu conseguir fazer isso com um tico de vida. Opa. Não devia, tipo, morrer só de encostar nele, tá ligado É foda isso Acho que eu vou usar Não sei se eu vou usar o laser Eu vou ter, vai ter um outro tanque ali pra mim? Não Tá, sai correndo Se foda Não tem como recuperar a vida aqui Bom A gente tem três vidas Vamos começar pela Chun-Li Vamos ver onde ficou Blanca, porque O que eu uso contra ela? Melancia Vamos lá O ruim é que eu posso colocar uma melancia na tela de cada vez E ela é muito rápida, tá ligado Vamos usar um negócio porque tá foda aqui Acho que se eu não tiver Se eu não tiver Se eu não tiver um tanque de energia Eu posso recuperar aquele Agora eu tenho metade da vida, acho que com essa metade Eu vou recuperar um pouco aqui no negócio Mas acho que dá pra matar a Chun-Li sim Se for já adianta bastante porque Matar Matar dois chefes com uma vida só já é Já é um puta avanço Eu esqueço que não pode tirar Quando ela tá usando o chute Vamos lá Opa Vamos lá, mano Dá pra fazer Só mais dois Só mais um Ixi Agora eu sou muito Mega Man Vamos lá Recarrega aqui Acho que eu vou guardar o Hadouken Porque acho que dá pra usar ele em alguma coisa Bom, ali em cima é esse Viper E aqui do lado é o Urim Acho que eu vou deixar o Urim por último Rolento Rolento é o satélite, né Agora que eu descobri que dá pra tirar o satélite Vai ficar muito mais fácil Ou não É, o satélite de perto Tira muito mais vida Mano Aí Três chefes com uma vida só, mano Agora Agora Tô vendo a chance E aqui que eu tomei dano Eu perdi o negócio Que era pra pegar Tá Blanca Blanca é o fogo, né Perfect, ok Essa foi boa Então aquele é o Blanca Que eu não queria pintar o Blanca agora Mas vamos lá Acho que não muda muito, né Especial Pula Cai as melancias Da onde vem essas melancias? Dentro da... Tá um negócio de agente secreto, tá ligado? Umas melancias lá dentro Suave, suave Parece muito mais fácil aqui, mano Isso é estranho Bom, então aqui deve ser o Yoga Yoga O Dão sim O Dão sim é suave até, eu acho Eu devia ter começado por ele Nunca vai ter um jogo que dou assim É bom, né Tá que pariu Não ganha uma Agora a gente usa o Reflector Contra o Rio Agora a luta vai ficar Muito mais fácil Porque ele é retardado É muito derp, né, mano É o que eu tava falando Eu comentei quando a gente enfrentou o Uren Que se pegar dá pra usar o... Ixi, agora fodeu Ah, foda-se Vai no laser mesmo Agora... Agora o Uren, né O mais... Ah, tem esse Viper ainda Vamos lá Eu vou morrer porque... Era pra eu estar com a vida cheia Opa Especial Passou Tirou É, não vai dar não Eu não consigo, tipo, prever Não prever Mas, tipo, ler os movimentos dela Tá ligado Que geralmente Quando você joga Jogo de luta Assim A hora que o cara tá fazendo um golpe Você consegue entender Que golpe que ele tá fazendo Mas é que nesse jogo É mais complicado Porque A animação tem É menos detalhada Tá ligado Então eu não consigo entender muito bem Acho que eu não usou os chutes Não, não vai dar não Doa uma vida Tá, quantas vidas eu tenho? Ah, essa é a minha última vida Não tem nem como Eu nunca vou Nunca vou conseguir Enfrentar a URIN Só com essa vida Vamos ver o que acontece Tem que prestar muita atenção É só não pular Tá, eu preciso entender Que esse golpe dele Ele sai correndo Senão não tem como Tem que conectar todo mundo de novo Eu vou acelerar Não vou acelerar não Eu vou cortar mesmo Vou deixar direto Depois eu volto a gravar Quando eu estiver no URIN De novo Falou aí E aí pessoal Tamo de volta Eu enfrentei a URIN Primeira Porque Sei lá Faz literalmente 50 minutos Da última vez Que eu falei Que a gente ia cortar E vou continuar daqui Então agora Eu vou tentar enfrentar Os outros chefes Vamos ver se eu consigo Agora a galera do Mantene JP Criou a nova dança Que vai conquistar você O hit é de game E você vai entender Baraque sub-zero Liu Kang com Guilau Scorpion joga fogo Esse poder é especial Chun-Li da Mini-Tak Da Kitana é legal Ryu faz o Hadouk Acerta Raiden e Cabal Relaxe, relaxe É versus Mortal Kombat O quem faz chora E o quem sub-zero Dá fatale Relaxe, relaxe É versus Mortal Kombat Bom Vocês já sabem Como funciona Tudo isso aqui Então Se Eu chegar no Bizon A gente volta aqui Beleza E aí vai ser o Último episódio Porque eu já estou Várias horas jogando Se eu não aguento mais Então é isso aí Até o próximo episódio Pessoal